Olá, o ministro da saúde Alexandre Padilha participa nesta sexta-feira do lançamento de um conjunto de ações para aumentar o número de cirurgias de catarata. Vamos voltar ao vivo a Serrinha na Bahia, onde está a repórter Priscila Machado que tem as informações. Priscila. Malu, anualmente, essa cirurgia de catarata, que é realizada gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde, são realizados até 400 mil procedimentos cirúrgicos. E o SUS também conta com esse sistema de mutirão, que é para ajudar a diminuir as filas e agilizar esse processo, como esse mutirão que está sendo realizado aqui em Serrinha, na Bahia. O número de procedimentos cirúrgicos realizados nesse sistema de mutirão aumentou 97%. Em 2010, foram realizadas 86 mil cirurgias. No ano passado, foram 170 mil. E a meta do Ministério da Saúde é aumentar ainda mais esse número, como a gente confere na reportagem de Patrícia Scarpin. A catarata é uma doença que tem por característica deixar a visão embaçada. O problema ocorre porque, em muitas pessoas, a lente existente no nosso olho, chamada de cristalino, fica amarelada. E é justamente esta barreira que impede que a luz chegue em quantidade suficiente. Daí a dificuldade de enxergar direito. De acordo com a coordenadora de oftalmologia do governo do Distrito Federal, vários fatores podem desencadear a catarata. O envelhecimento do cristalino, essa, sem dúvida nenhuma, é a principal causa. Existem as que a gente chama de secundárias, que é pós-trauma, pós-infecção, auto-imunes, medicamentosas, congênitas. Aí nós temos várias causas. A falta de nitidez nas imagens fez com que seu Francisco buscasse um médico assim que percebeu os primeiros sintomas da catarata. Ele conta que já estava sentindo dificuldade em realizar as atividades do dia a dia. Eu gosto de estar muito lendo, atualizando, e de repente eu senti a deficiência do olho direito, que me atrapalhava a leitura, os afazeres diários, até mesmo caminhar pela rua. Nos últimos dois anos, as cirurgias de catarata mais que dobraram no Sistema Único de Saúde. Passaram de 86 mil em 2010 para mais de 169 mil no ano passado. O procedimento dura em média 25 minutos e no máximo até o dia seguinte o paciente já está enxergando normalmente. E esses números são apenas das cirurgias feitas nos mutirões que ocorrem pelo país. De acordo com o Ministério da Saúde, o número de cirurgias de catarata realizadas por ano no SUS chega a 400 mil. Para elevar ainda mais esses números e reduzir as filas de espera, o Ministério adotou uma nova medida. Nós antecipamos em um ano os recursos para o município e para o estado, porque isso facilita com que ele planeje o seu mutirão, ou planeje utilizar uma estrutura já existente, desde que ele mostre, organize a sua fila, mostre que vai utilizar esse recurso para contratar ou médicos, ou estruturas, ou salas de cirurgias que estejam ansiosas para que a gente reduza as filas de cirurgia de catarata na região do país. Seu expedito sabe como é a sensação de ser atendido e voltar a enxergar. Há 24 dias ele operou o olho direito e no dia 3 de setembro será a vez do esquerdo. Não estava aguentando mais, está uma coisa ruim que eu vou te falar. Com a cirurgia vista do senhor já melhorou muito, a qualidade de vida do senhor já melhorou bastante. Oxe, é 100%. Agora quando eu operar esse outro eu acho que eu vou ver tudo. E logo mais a NBR vai transmitir ao vivo o lançamento do mutirão de cirurgias de catarata. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho